Se eu quisesse agora, por exemplo, eu já percebi que os pratos estão com um volume bem alto em relação ao resto. O que eu faço? Eu simplesmente, ó, aqui onde está o tecladinho, clico duas vezes, ele vai abrir, vem aqui na opção, ó, kit, kit, aqui estão os pratos, ó, aqui é o volume deles, ó, eu abaixo ou aumento. De deficiência, entre aspas, porque um é normal da caixa do instrumento. Então, o que que eu faço? Eu costumo gravar um pouquinho mais aqui pra frente, ó, não tanto aqui, gosto de gravar mais aqui. Viu que no final, aquele lance que eu fiz da bateria era panze, bam, 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 eu já estava pensando no que eu ia fazer no violão? Então, quando tu está produzindo, tu já tem que estar na tua cabeça mais... Tchau, tchau.